Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Oi, gente, como o título do vídeo já diz, né? Tipo, hoje é sexta-feira, eu vou... Lógico, o título do vídeo não diz isso, né? Mas, tipo assim, hoje é sexta-feira, eu acabei de gravar dois vídeos pra vocês, vou gravar o terceiro agora, né? E eu tenho algumas coisinhas pra fazer agora, tá? Agora são mais ou menos quase seis horas da tarde, dezoito e... quase dezoito, e eu tenho umas coisas pra fazer, principalmente as compras, ó, de feira, que tá tudo lá em cima da mesa, eu tenho que fazer janta, meu marido tá fazendo corrida, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que recolher o lixo, tanto daqui do... da cozinha, quanto do... como é que fala, meu Deus do céu? Do banheiro também, tá? E eu vou mostrar um pouco da minha noite, assim, pra vocês. Hoje é dia dos namorados, né, também, nós não vamos fazer nada de diferente dia dos namorados, afinal de contas, com essa pandemia, a gente só trabalha pra pagar as contas, entendeu? E é isso. Mas eu vou fazer um arroz com batata, tá? Eu fazia bastante antigamente, e aí meu marido tava com vontade de comer ou com cenoura ou com batata, e aí eu corto a batata em cubinho, refogo bonitinha, com alho, tipo cebola, coentro, essas coisas assim, e depois eu coloco o arroz, refogo também um pouquinho, e coloco pra cozinhar e ficar muito bom. E aí eu vou fazer com linguiça, sabe? Tipo linguiça. Vou ver também o que eu vou fazer pro José jantar, né? Pro José não come linguiça, né? Ele não morde. E é isso, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha noite. Pra começar, o que eu vou fazer? recolhendo o lixo, tá? Porque tem bastante lixo. A gente tem refrigerante, aqueles garrafinhas, e meu marido quando vem, traz um monte, sabe? Tipo, quando ele desce pro salão, tem um monte lá no salão. E aí ele traz um monte. E aí, ó, o lixo fica como? Cheio de garrafa, ó. Tá vendo? Eu vou tirar agora, eu vou recolher, que amanhã é dia de lixo. E é isso, tá? E aí depois eu vou lavar a louça. Depois que eu lavar a louça, aí é que eu vou... Na verdade, depois que eu recolher o lixo, eu vou descascar a batata, já pra mim colocar o arroz pra cozinhar. Por quê? Porque a gente não almoçou. As crianças almoçaram, mas eu e meu marido não. Porque eu comi meio pastel, meu marido deve ter comido pastel também, e a gente não almoçou. Entendeu? Então, vou almoçar também. Almoçar não, jantar praticamente, né? Tá? Então é isso. As compras estão tudo aqui ainda, ó. Eu ainda tenho que lavar, tudo ainda. Então, mas primeiro eu vou agilizar a janta, porque a gente comeu besteira. Entendeu? Eu não gosto, mas tipo assim, não ia dar tempo eu comer, porque eu fiz o vlog pra vocês de arrumando o meu cabelo, então não deu tempo. Depois eu tive que ir na feira correndo. Já cheguei, já tinha cliente, então não deu tempo, tá? Então é isso. E é o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Já peço logo pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele likezinho que a gente gosta bastante, tá? Se inscreve no canal, tipo, não custa nada, é de graça e você vai me acompanhar, tipo, aí os vídeos que eu postar na semana e pro resto da vida, tá bom? Então é isso. Até já, já. Gente, ó, eu já tô refogando aqui o meu arroz, tá? E aí tem o quê? Tem coentro, salsinha, tem a batata, ó, vocês tão vendo? Tem a batata e aí, ó, vamos ver, eu vou dar uma boa refogadinha, vou jogar aquela é... salsinha desidratada pra dar mais uma corzinha verde assim, sabe? Aí aqui tem cebola, alho também e o sal agora, tá? Eu tô usando aquele arroz serra azul, gente. Eu nunca usei ele porque a gente ganhou ele, eu acho que foi numa cesta básica do José. Não lembro qual foi. Se eu não me engano, foi na cesta básica que ele ganhou da escola. Entendeu? E a gente tá usando, eu acabei de abrir ele pra mim ver, tá? Porque a gente ganhou, a gente vai usar, gente, até acabar, tá? E aí eu tô usando ele. Aí eu coloquei três linguiças aqui pra usar porque ainda tem aqui, ó, um pouco de moela e uma linguiça ali que eu fritei pro meu marido, sabe? E aí aqui eu vou cortar e como que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fritar ela tipo, em rodelinhas com tomate e cebola porque eu tenho que usar aqueles tomates, né? Eu comprei praticamente uma sacola cheia de tomate, eu tenho que usar. E a gente vai comer arroz com batata, linguiça com tomate e cebola e temperadinha, sabe? Eu gosto de fritar assim e depois eu cortar tipo, tomate, cebola, cebola, tipo, salsinha, coentro, essas coisas assim. E aí tipo, eu solto um caldinho assim mais ou menos que é pra me dar pro José, sabe? Porque ele não mastiga a linguiça, gente. E o frango que eu tenho na geladeira tá congelado. Então, vou fazer alguma coisinha assim pra ele. Eu tenho abobrinha também cozida, feijão. eu não tenho cozido e vai demorar muito pra fazer porque eu tô morrendo de fome. Eu já tô até, tipo, com dor de estômago com fome, tá? E é isso. E eu vou lavar a louça aqui enquanto o arroz vai cozinhando. Eu vou lavar a louça aqui e aí eu já aproveito e já lavo metade daquelas coisas ali que tem que lavar, sabe? Vou tirar o José da banheira agora também que ele tá tomando banho e é isso. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz um caldinho de ovo ontem pra ele e aí eu vou dar pra ele com abobrinha, tá? E arroz. E é isso. Eu tô esperando o rapaz da... Como é que fala? Da ração chegar, que eu liguei pra pedir ração, gente. E aí o rapaz é mó bonzinho e ele traz pra mim aqui, sabe? Porque as vezes eu tô na correria e o gordinho não tá perto, ele pegou o número e ele vem trazer já, já. Até agora, faz tempo que eu liguei. Até agora ele não chegou, né? Eu acho que ele chegou agora, tá? Vou descer lá, gente. Bom, gente, agora já são sete e pouco, tá? Eu vou dar janta pras crianças. Essa janta já tá pronta, eu mostrei pra vocês, tá? E agora a Júlia já tá comendo os caras do celular. Eu larguei o meu celular lá fora, que o rapaz da ração chegou e eu achei que eu larguei o celular lá fora. E eu procurando o celular pra finalizar o vlog, cadê o celular? Lá fora, na mesa de fora. Aí liguei do celular da Júlia, aí tocando lá fora. Acredita? Tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, ó. Aqui tá o do José, ó. Tá vendo? Dona Júlia tá ali comendo arroz e linguiçinha, tá? E aí meu marido chegou, agora ele vai trazer refri pra gente jantar. Que fica na geladeira lá de baixo. E aí ele vai trazer agora pra gente jantar, tá? Então é isso, gente. Esse foi o meu dia dos namorados pra vocês, tá? Nossa janta foi essa, tá? Não tem, tipo, antigamente, quando a gente namorava, a gente saía, né? Quando a gente namorava, porque agora a gente tem filhos, a gente não tem com o que deixar. Você sabe que quem ficava era a minha sogra, a minha sogra, Deus, levou. Então eu não tenho, tipo, que ficar aborrecendo ninguém pra ficar com os meus filhos pra sair pro dia dos namorados, né? Então é essa a nossa jantia de hoje. As crianças vão comer como sempre, eles comem primeiro e depois a gente vai jantar, tá bom? Então é um ótimo dia dos namorados pra vocês. Espero que tenha sido diferente. Se for diferente, comenta. Se for igual, comenta também, tá bom? Então beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.